E mais uma vez nós estamos aqui com o filhinho da Patrícia. Patrícia não quer aparecer no vídeo porque ela não está maquiada. Aí Serginho, novo borrinha da Audi TV, na nossa frente, aqui. Aí Serginho, parabéns Patrícia. Obrigado. Patrícia só na casa dela que ela vai aparecer. Daqui a pouco nós voltamos. Tchau.